Hoje, com muita alegria, eu quero manifestar nos 10 anos do nosso PSD por fazer parte dessa bancada muito importante, competente e criativa. Somos em 35 deputados federais, 11 senadores, centenas de prefeitos, milhares de vereadores espalhados nesse Brasil todo. Sobre a liderança do nosso grande presidente Gilberto Kassab, nosso líder atual, o nosso querido Brito, esse partido cresce a cada dia, mostrando a sua importância no cenário nacional. Um partido que, de fato, representa o pulsar das ruas. E nós fazemos parte desse partido. Aqui na Câmara, representamos com dignidade, com bravura, o povo brasileiro. Os nossos atos aqui do PSD são diferenciados. Você pode observar o nosso partido, a característica dos deputados, a especialidade de cada deputado, a competência de cada deputado e a competência dos senadores. Isso eu não tenho dúvida que nos leva no caminho certo. E também não tenho dúvida que esse é o partido que mais cresce no Brasil. É o partido que, com certeza, estará no comando da República do Brasil em breve, em poucos anos à frente. Então, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso de continuar o trabalho do desenvolvimento desse partido, trazendo os filiados importantes que querem fazer política. A boa política, a política que, de fato, representa o povo brasileiro, o pulsar das ruas, a vontade e as necessidades da nossa gente. Para isso, o Paraná nos mandou aqui, deputado federal vermelho, engajado no PSD nacional, engajado no grande trabalho do nosso líder maior, Gilberto Kassab, e de toda a bancada, de todos vocês, dos mais longíquos rincões do nosso Brasil, que fazem a diferença, que fazem esse partido forte, pulsar com energia e representar o Brasil na defesa dos interesses da nossa gente. Forte abraço a todos. Parabéns, Gilberto Kassab. Parabéns ao nacional, nosso partido. Parabéns pelos 10 anos de prestação de serviço à nossa gente. Obrigado. E aí Obrigado.